Toda a equipe pedagógica e em especial as minhas amigas Alexandra, Glória e José. E em meio às lembranças de risos e abraços carinhosos, é que expresso aqui a minha saudade. Mas com a certeza de que essa turminha trará muitos e bons frutos. Parabéns a vocês, meus eternos pequenos. E é com muita emoção e já com sentimentos de saudade que convido agora para entrar as Estrelas da Noite. Ana Beatriz Santiago de Andrade. Sou eu que vou ser seu amigo, meu lugar, abrigo o que você quiser. Quando surgiram seus primeiros falos de lugar. Ana Beatriz Silva Suassuna Nóbrega. Ana Beatriz Silva. 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 A Sou eu que vou ser meu favor. Arthur Miranda Leonardo Solicitamos aos convidados que evitem transitar Enquanto os formandos estiverem se dirigindo ao palco Por gentileza Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um paixão Arthur Vinícius Oliveira Moraes Dias Com o lápis em torno da mão eu me dou uma luva E se passa o chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel No instante imagina uma linda resgota voar no céu Brendan Thompson Castelo Branco da Silva Esterra daça do Nascimento Silva Ester imaginar que não está partido Ser limpo se a gente quiser Se a gente quiser Ele partirá Evaldo Bezerra de Lima de Lima Os amigos dependem de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar no segundo Giro um simples compasso e no seguro eu faço o mundo Menino o caminho e caminhando chega no poço E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave Dando continuidade a nossa programação Convidamos agora os doutores do ABC 2017 do Colégio Panorama Para fazerem o juramento conforme combinado com cada professora Com vocês, os juramentistas Solicitamos a professora Mariana que tão logo seja possível compareça ao bastidor Nós do primeiro ano azul prometemos que... A semana inteira fiquei esperando Pra te ver morrindo, pra te ver cantando Toda vez eu te amo, não peço dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro, quero amor sincero Isso é o que eu espero Gritar o mundo inteiro Não quero dinheiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Uma casinha que sonhava em ser movimentada Brinquedos que há muito tempo não brincavam Crianças que precisavam resgatar a magia e o encantamento da infância Baseada na literatura Charles na Casa de Brinquedo E ao som das músicas de Toquinho Senhoras e senhores Assistam agora ao musical A Casa de Brinquedos A Casa de Brinquedos Uma folha qualquer Desenho de um sol amarelo E com cinco projetos É fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão Que me dou uma lua E se faça o chuveiro Com dois riscos Tenho um agachinho Se o mundo do de tinta Cai no meu casinho Azul no papel No instante Imagina Mas o lugar Não importa Do alto Não sei Vai no olho Contra o meu Que é essa curva Norte e sul Como ela Viajando A rádio Frequim E de todo E com um barco A terra Brinquedos E com um barco E com um beijo azul Entre as nuvens Entre o chuveiro Entre o chuveiro Em um barco E com um barco E com um barco Tudo em volta O lamento Com suas luzes A piscar Mas imagina Ele está Fazendo o ser E se a gente quiser Ele vai cruzar De uma folha qualquer E desenho da vida De partida Com alguns bons amigos Bebemos de bem Com a vida De uma meta a outra Eu consigo passar No segundo Estou um simples compasso No segundo É fácil No segundo E no novamente A lua do cheiro Amor Que a lua O que enfrenta Perá pela gente O que está E o futuro Está na troca De três cantores De notar De um bocadão No verdade De um bocadão De uma hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida E depois Com a vida Virou chorar Nessa estrada Não buscar O conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Quem é o certo Pois vai dar Como todos Numa linda passarela De uma floresta De um bocadão Descobro Uma folha Qualquer Descobro O sol Amarelo Descobro O que você quiser É fácil Fazer O castelo Descobro Descobro Do O Descobro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sejam bem-vindas. Olá, meninas. Entrem. Preparei tudo para recebê-las. Onde estão todos? Está tudo tão silencioso. Ah, isso porque o soldadinho de chumbo viajou com seu exército para defender o castelo da Bruxa Biluxa de uma invasão dos bonecos lutadores. Vamos, soldados. Marcha em frente. A Bruxa Biluxa precisa de ajuda. A Bruxa Biluxa precisa de ajuda. Aço para a esquerda e volta pro lugar Bracinhos para cima, agora espreguiçado Bracinhos para frente, se preparam pra dançar Dança, dança, soldadinho, requebrando sem parar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar Dança, dança, soldadinho, com as mãozinhas para o ar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar Batatá, vamos botar ordem nesse castelo Vamos fazer todo mundo batatinho Batatinho, batatinho, batatinho Marchando para frente Parado, sentindo Marchando para trás E agora descansar André, soldadinho, chegaram pra ficar No jardim desse castelo, se preparam pra marchar Um passo pra direita, um passo para trás Um passo para esquerda e volta pro lugar Bracinhos para cima, agora espreguiçado Bracinhos para frente, se preparam pra dançar Dança, dança, soldadinho, requebrando sem parar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar Dança, dança, soldadinho, com as mãozinhas para o ar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar Charles, e a bicicleta? Onde está? Charles, e a bicicleta? Onde está? Charles, e a bicicleta? Onde está? Que está enferrujada Que ninguém pega ela mais pra passear Poxa, pois eu conheço uma galerinha Que adoram andar de bicicleta E sabem como deixar ela feliz Podem levá-la para sentir o vento E tirar o ferrugem das engrenagens P.C.C.L.T.A. Sou tua amiga bicicleta Sou o que te levo pelos parques a correr Te ajudo a crescer em duas rodas, deslizar Em cima de mim o mundo fica a sua mercê Você roda em cima o mundo, embaixo de você Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar Pra isso acontecer, basta você me pedalar P.C.C.L.T.A. Sou tua amiga bicicleta P.C.C.L.T.A. Sou tua amiga bicicleta Sou o que te faço companhia por aí Entre ruas, avenidas, na beira do mar Eu vou com você comprar e te ajudar a curtir Picolé, chicletes, figurinhas e gibi Roto a rode, o tempo rode É hora de voltar Pra isso acontecer, basta você me pedalar P.C.C.L.T.A. Sou tua amiga bicicleta P.C.C.L.T.A. Sou tua amiga bicicleta Faz bem pouco tempo entrei na moda pra valer Os executivos me procuram sem parar Todo mundo vive preocupado em emagrecer Até mesmo teus pais resolveram me adotar Muita gente intimamente vem me pedalar Mas de um jeito estranho que eu não saio do lugar